Então, ótimo, nós temos o nosso projetinho aqui, tudo funcionando, beleza pura, né pessoal? Olha aqui, no NetBeans 6, e eu vou mostrar pra vocês agora, então, como fazer pra gente importar, então, aquele nosso projeto que a gente fez lá no Draver pra cá. Então, vamos lá, vamos ir lá, então, lá no arquivos e programas, Apache, Apache Tomcat, WebPS, onde é que eu estou aqui? Opa, eu peguei aqui do NetBeans, tá aqui, aqui, agora sim, peguei aqui aulas Neri, tenho todos os projetos aqui, vamos selecionar tudo isso aqui, tá? Com exceção do WebInf, porque o WebInf, ele já, se eu olhar aqui no teu NetBeans, ele já tem aqui o WebInf, ok? Então, selecionamos isso aqui tudo, botão direito, copiar, esse é o mesmo procedimento usado no Eclipse, qualquer ferramenta IDE, né? Ou seja, a gente vai pegar a nossa aplicação e vai levar pra onde o servidor irá ler. Então, vamos copiar isso aqui, vamos ver onde é que tá, a minha aplicação tá onde? Vem aqui no teu projeto, botão direito, propriedades, então aqui você vai ver aqui no source aqui, ó, videoaulas, JavaE, NetBeans, AulaNeri, então é nesse diretório. Então, vamos lá, vamos aqui então, onde diz, então, JavaE, NetBeans, AulaNeri, pronto. É aqui dentro, então, dentro da nossa pastinha Web, tá? Veja que nós temos dentro do Web aqui, ó, temos esses dois aqui, ó, page1, vamos eliminar isso aqui, delete, tá? Vejam que, ó, deletou ele, só sobrou o index, vamos deletar o index, tá? Vejam que não tem mais nem o index aqui. Vamos colar então aqui dentro, colar, colamos então todo o nosso projeto aqui, Vamos entrar aqui no, no, NetBeans, tá? É, o que que vai acontecer aqui agora? Então, aqui agora, pessoal, vai aparecer todos os nossos, as nossas pastinhas aqui dentro, tá? Vamos ir com o botão direito aqui do mouse, é, vamos fazer o seguinte, ele não apareceu aqui, deixa eu ver, deveria ter aparecido, não tá tudo certo? Aham, tá, tá, tá ok? Então, vamos fazer o seguinte, vamos, opa, tá, agora sim. Veja que eu só fui aqui e abri de novo, ele já apareceu. Então, bem, agora nós temos todo aquele projeto, tudo aquilo que a gente fez lá, está aqui, tá, pessoal? Eu tenho uso o bairro, certo? Por exemplo, claro que aqui temos a parte do código, tá ok? Ok, vamos ver aqui, deu alguns erros com relação ao estilo, tá? Vamos, vamos tentar estartar o nosso servidor aqui, rodar ele. Veja então que ele vai estartar o servidor aqui embaixo, tá? Estou a olhar bem aqui, vê que não tem nenhum muheiro aqui com a questão de conexão com o banco de dados, nada, porque aqui está sendo informado, aqui o SQL asterisco, tá importando. Vamos deixar isso aqui rodar aqui, o Apache estartado. E ele vai abrir então o nosso browser com esta página, bairro.jcp. Então, vamos aguardar um pouquinho, vejam aqui embaixo que ele está processando essa informação aqui. Vamos lá. Aí, está abrindo, 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 abrindo. Tá, muito bem, tá? Ou seja, abriu, vejo que estou agora na porta 80, 84, NetBeans, faces, bairro.jcp. Então, essa aqui é a estrutura que o NetBeans trabalha, tá certo? Mas vejam que, pessoal, ele trouxe tudo aqui, está tudo perfeito. Vamos testar aqui agora o relatório, o impressão em tela. Olha aqui, beleza. Em primeiro. Olha aqui, perfeito, né? Ordem de código. Olha só, ordem de código. Ordem alfabética, ordem alfabética. Vamos mudar, alterar alguma coisa aqui. Trouxe aqui para ser feita a alteração. Vamos mudar, excluir esse custodiana. Pronto, já excluiu do banco de dados. Relatório pop-up. Abriu um relatório pop-up. Vejo aqui na porta 80, 84. Ou seja, pessoal, a nossa aplicação já está funcionando sem problema nenhum, certo? Isso aqui, pessoal, apenas com questão do estilo, certo? Mas não vai afetar em nada a nossa programação, certo? Não precisa nem se preocupar quanto isso aí. Tanto vai poder pegar qualquer um desses que estão feitos aqui, ó. Cidade, login. Vamos pegar aqui o nosso login aqui, por exemplo. Onde é que está o nosso login? Login.jcp. Vamos executar ele. O Tomcat já está startado. Já veio aqui e já executou ele. Vamos fazer, então, um teste aqui. Aqui eu tenho o cadastrado lá no banco. Acessar. Memorizar. Agora não. Pronto, pessoal. Olha só. Está aqui, ó. Perfeito. Perfeito. Ou seja, o nosso programinha, aquilo que a gente fez usando o Dreamweaver, a gente já está aqui, ó, abrindo e trabalhando ele usando o NetBeans. Olha só. O NetBeans na versão 6, inclusive. Aqui, ó. Clientes. Olha só. Que interessante. Está ok? Tudo funcionando. Pegar aqui o clientes. Aqui é a listagem de clientes. Vamos mudar, alterar alguma coisa aqui. Já chama a parte da alteração. Já traz todos os itens de clientes. Ou seja, pessoal, nossa aplicação web está funcionando perfeitamente. Agora, deixa eu só mostrar para vocês como que funciona a estrutura aqui. No caso do servlet. Então, olha só. Deixa eu vir aqui. No nosso projeto aqui. Aqui dentro de... Veja o web, nós temos aqui tudo. O nosso código fonte. Certo? Tudo beleza. Ok. Agora, aqui dentro de... De... Aqui, ó. O que é gerado? Olha só. Classes. Então, aqui temos o código fonte. Certo? Certo? Esse aqui, ó. No caso, o meu servlet. E olha aqui, pessoal. Olha aqui o que é gerado. Aqui as classes que são geradas. Org, Apache, jcp. Está aqui, ó. Tudo que for executado lá pelo servidor, Tomcat, ele vai jogar aqui para dentro. Veja que eu tenho aqui o bairro, o login e o index. Agora, veja uma coisa aqui, ó. Eu vou pegar aqui. Onde é que eu tenho aqui? Vamos pegar aqui o... Por exemplo, vou cadastrar alguma coisa aqui, certo? Vamos cadastrar aqui um cliente aqui. Minha mãe, Romilda. Romilda Netsk. Tá? Número 52. Deixar isso aqui mesmo. Data de nascimento. Botamos aqui, então, 24 de junho. Então, hoje aqui é dia 19. Aliás, que dia que é hoje, afinal? Dia 26 de setembro. Então... Opa! Opa! Peraí, deixa eu apagar isso aqui. É... 26 de nove de 2007. Telefone. E-mail, não tem. Tá. Deixamos sem foto aqui. Vamos mudar a gravar. Tá. Muito bem. Gravamos, então, aqui. A dona Romilda. E assim, sempre que a gente fizer operações, aqui, pessoal, ele vai gerar o serverlet. Então, o cat vai gerar o serverlet, lá, naquela estrutura de diretório. O bom, pessoal, é que vocês estão vendo aqui, ó, que tudo isso aqui, tá tudo funcionando perfeitamente, tá certo? E a gente criou tudo no Dreamweaver, e agora estamos aqui com o NetBeans aberto aqui, a gente podendo manipular isso aqui, fazer as alterações que eu quiser, tá? Ele aparece muito mais opções, então, de manipulação, por exemplo, tu vem aqui, coloca um ponto aqui no ST, ST ponto, tá? Olha só, já me aparecem todas as opções aqui possíveis, sendo que lá no Dreamweaver nada disso aparecia, tá certo? Então, por isso que usando uma ferramenta tipo o NetBeans, ou Eclipse, por exemplo, outras ferramentas específicas para a Java, fica muito mais fácil essa programação, tá ok? Então, nosso projeto está todo aqui funcionando no NetBeans, tá ok, pessoal? Valeu, então, um abraço, até a próxima, tchau!